Ela passou lá em casa, mas não trouxe aquilo que eu pedia E as feras giram no sentido que eu menos queria Ela basou do nada, mas eu fiz tudo o que pedia Para tê-la na minha vida Não superou a falha de ter tido alguém que a certa altura já lá não estava As favas não são contadas e o conto já não te enfadas Onde te enfadas quando contas são ajustadas Eu já não conto com promessa, já não liga juras Ferida aberta mas tape com ligaduras A vida é dura para quem a vê assim Só sigo à procura do que me faz dura mim Vou pintando o caminho que me anima Tipo um animal, tal e qual siga a minha Trajetória sem pensar muito no assunto Vim para fazer história, não para fazer zum zum E se eu estou nu, mudo desnaturado Não vou a lado nenhum, mudo e fica desmarcado Mas eu raramente falho com quem me conserta as falhas Amigos andam contigo e não sabem a quantas andas É tanta zanga, tanto pronto sem motivo E a bala de vagina, dois manos ficam fetidos Divididos por algo sem sentido negativo Pusso e vai, pusso e vem, tudo isso é positivo E se eu raramente falho por vezes acerto ao calhas antigos Os ditados ditos por cotas dão grande esmagas E quando não há pão até põe migalhos Agora escuto, faculto mas fora da facultade Porque eu só busco aquilo que é prioridade Não quero um busto, eu quero é ser lembrado Consultado, consultado é relembrado Mas não, recuso um busto se me derem esse posto No fundo tudo acontece porque assim era suposto Sempre no gozo mas levo a vida a sério E quando não a fodo lá me entrego Ao assédio sem emprego, estou em prego Nesta merda como um prego Descrevo como um escravo e não paro se não recebo Sem recibos, perdi a conta das horas vencidas A fazer dicas e todas são bem-vindas Estou sem esquemas, tudo fixe, sem escamas Sem espinhas, sem fitas, sem tango Mas relaxado que o Cota Batista diz Pô, a responsabilidade de ser um artista Manipulado por um mercado de pico Que tem controlado essa tua cabeça Nunca houve pressa e a única certeza é que Cada cabeça tem a sua sentença Minha sina só me ensina que o destino se aproxima Daquilo que utiliza em cada rima Na minha perspectiva a vida é conseguida Com a alegria que por vezes ramos dão Porque anos são perdidos quando a morte chega A morte é cega e não vê quem leva Partidas repartidas em típicas famílias Que estão reunidas mas não se encontram unidas Unidas de armadilhas e a milhas de distância Ficam as filhas sozinhas na insegurança Sou narrador que narrador com esperança Onde quem dá amor um dia tenha reverança Agora escudo, faculto, mas fora da facultade Porque eu só busco aquilo que é prioridade Não quero um busto, eu quero é ser lembrado Com soldado, como soldado é relembrado E das ou? Tchau.